É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na ponta da loucura Fica de quatro, nós bota cinco E aí, Diego, esse é um, tá bom, galera, hein, tchô Tá fazendo mais um vídeo É assim, é assim, ó Saile em brasão, ele tá passando Nós dançando, bafonando Vou sarrar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano 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 Vem ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro Não tá com o ladente, não tiro de dentro Tá com o ladente, não tiro de dentro Não tá com o ladente, não tiro de dentro meu pai va a acelerar no palco no filme se bleed se made Vô penetrar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Vou penetrar 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 Tchau, tchau.